Será que a mistura entre religião e política sempre vão dar errado? Será que o futuro que a gente tanto teme já não começou? Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje eu tô aqui pra retomar essa nossa playlist de leituras que inspiram o pensamento filosófico e hoje eu trago pra vocês um queridinho, ou dois queridinhos nesse caso, vocês viram ainda thumbnail, o Parábola do Semeador e Parábola dos Talentos da minha amada Octavia Butler. Eu já vou avisando no começo desse vídeo que ele pode ser um pouco caótico. Tô talvez prevendo o futuro como a própria Octavia previu aqui também. Porque esse é um dos livros que eu mais amo na minha vida, assim, na literatura, como seja, de filosofia. E, portanto, eu tenho, por ter tanto carinho por ele, talvez eu me embanane aqui um pouco. Porque eu acho que tudo é importante pra falar e, ao mesmo tempo, eu não quero deixar vocês sem entender um pouco da base da história. Então, chega de enrolação, vamos lá. Quero falar pra vocês primeiro sobre do que se trata e, depois, ver quantos caminhos filosóficos e, também, de pensamentos sobre a sociedade a gente pode traçar a partir do livro. Aqui, eu vou falar do primeiro. Esse aqui é o primeiro, é uma duologia. Se trata de uma duologia do Parábola do Semeador, é o primeiro. E o Parábola dos Talentos é o segundo. Mesmo que, depois de ler os dois, eu perceba que, talvez, você consiga ler em ordens que você mesmo estabeleça. Você pode ler esse primeiro, depois esse. Pode ler os dois juntos, porque, eu já explico, eles se passam com personagens diferentes e em tempos diferentes. Vamos começar pelo primeiro, que a Octavia Butler escreveu. Inclusive, eu não falei, a Octavia Butler é uma autora de função científica, negra, estadunidense, muito importante. Esse livro foi escrito em 1993 e ele se passa em 2025, esse aqui, e termina em 2027. E esse aqui, passa-se uns anos mais tarde, termina em 2036, não me engano, tá? Um pouco mais que isso, um pouco menos que isso. Aqui, nós temos a Lauren Olamina, que vive numa casa de pais conservadores, religiosos, numa comunidade dos Estados Unidos, que é murada. Por que que é murada? No futuro, aqui, uma distopia. Nós vamos ter uma escassez de recursos ambientais, né? Nós temos escassez também de recursos sociais. Não só a água é limitada, não só a natureza é limitada, mas também os recursos da própria sociedade, como a segurança pública também é limitada. Inclusive, se você quiser, se você precisar, na verdade, de serviços como bombeiro ou policial, você precisa pagar. E essa sociedade é murada porque existem muitas invasões. E, ao mesmo tempo, também existe uma droga ali rolando, uma droga do fogo. Existe uma violência lá por trás dos muros, né? Na verdade, depois dos muros. E a própria Lauren Olamina não conhece o mundo fora dali. Ela é uma adolescente. E acontece, agora sim, eu vou começar a entrar um pouquinho na hora dos spoilers, porque eu prometo não avançar demais, mas acontece uma coisa na vida dela ali. E ela é obrigada a deixar esse lugar, depois de viver uma tragédia familiar. O que é legal nesse livro é que a maneira que ela encontra de enfrentar essa dureza, essa tragédia da vida dela, é fundando uma religião. Eu ia segurar esse detalhe, mas vamos lá, vamos nele, né? Ela fundou uma religião e é aqui que tudo começa a ficar mais interessante. Porque a religião que a Olamina funda, ela não tem exatamente a figura de um deus. E é aqui, talvez, que o livro comece a conversar com a filosofia. Porque o deus que a Olamina escolhe pra essa religião não é personalizado. Ele não é individualizado. Ele não é nada parecido com o que foi dito até hoje pra nós, nas principais religiões teístas do mundo. Aqui nós temos um deus que ela vai chamar de mudança. Ela percebe que deus é aquela criatura que deveria permanecer, aquele que deveria estar sempre e que deveria reger, reger a vida na Terra. E nenhum dos outros deuses conhecidos não completavam essa necessidade. E ela percebeu que aquilo que permanece é a mudança, e aquilo que rege a vida na Terra é a mudança. Perceberam aí um certo parentesco com o filósofo Heráclito? Porque é exatamente aqui que talvez a primeira ponte filosófica possa ser estabelecida. Eu já vou ler alguns pedacinhos pra vocês. Aqui já o primeiro, que é o que abre o primeiro capítulo do livro, que é tudo o que você toca, você muda. Tudo o que você muda, muda você. A única verdade perene é a mudança. Deus é mudança. E isso aqui faz todo o sentido pro livro, porque a partir disso ela vai começar a levar a vida dela, que é uma sucessão de tragédias, a partir da ideia de que tudo muda. Eu não posso nem pegar nada. E ao mesmo tempo, tudo que eu toco, eu também mudo. Ou seja, eu também posso fazer parte da mudança. Ou nas palavras dela, eu também posso moldar, modelar Deus. Bom, deixa eu agora falar um pouquinho do segundo livro. Porque esse segundo livro, como eu falei, pode de alguma maneira ser lido primeiro. Primeiro, eu, depois que li os dois, percebi que isso poderia acontecer, porque aqui nós temos, não é... Quer dizer, é spoiler, mas a gente já tá aqui na área dos spoilers mesmo, mas não vai estragar sua experiência não, relaxa. Aqui nós temos a filha da Lauren Olamina. E essa filha vai narrar essa história aqui com algumas partes de lembranças da mãe. Você pode começar por aqui, porque muito do que ela vai narrar aqui vai repetir a história que a gente lê aqui. Só que agora, a partir do olhar da filha, do que foi contado por ela, do que ela sabia. E também costurando um pouquinho com os acontecimentos da mãe. Mas elas não se interferem na medida em que aqui a pegada é outra. Se aqui nós temos um livro um pouco mais voltado pra essa pegada do devir, da religião, da tragédia, aqui nós temos um livro um pouco, portanto, mais filosófico, né? Assim, vou dizer. Aqui eu tenho um livro um pouco mais voltado para os acontecimentos da sociedade. O quanto a gente precisa pensar a vida e pensar a sociedade e quanto que as mazelas que a gente achou que tinham superado não foram superadas ainda. Tem uma questão aqui da escravidão, por exemplo. Eu quis dizer, importantíssimo falar, que aqui a nossa personagem, ela é uma personagem negra. E o quanto que isso no futuro, imaginado pela Octavia Butler, que também é negra, faz com que se escancare a ideia de que o racismo, a escravidão, a consciência escravocrata de uma religiosidade branca não foi superada ainda. Então aqui nós temos temas mais aprofundados para criticar a política e para criticar o quanto que a política misturada com religião pode fazer também muito mal com a gente. E que religião, né? É o que eu perguntei ali no começo do vídeo. Será que toda religião faz mal, né? Quando ela se mistura com a política? Bom, a Lauren Olamina tentou criar uma religião que não, né? Mas a gente percebe que o cristianismo, portanto aqui é essa crítica, o cristianismo, toda vez que se mistura com a política, ele faz muito mal à sociedade. Agora eu quero trazer uma outra abordagem dessas duas obras, que é um fundo da própria política mesmo, mas de pensar o quanto que a gente não está vivendo isso que ela já imaginava aqui. Não só as questões climáticas, as questões religiosas misturadas com a política, mas é porque aqui o presidente que ascende aqui, né? O que é esse presidente religioso, que governa a partir de princípios religiosos, ele faz lembrar muito, no caso dos Estados Unidos, o Trump, e no caso do Brasil, o que a gente tem vivido ultimamente com o Bolsonaro. Então, é ao mesmo tempo um livro ou livros aterrorizadores, assim, aterrorizantes, né? Porque eles fazem com que a gente não se desprena tanto da realidade. Parece que a gente está vivendo à beira disso aqui, se não o tudo que está acontecendo aqui. Então, assim, já deixo aqui essa dica para vocês, que a gente vai estar pensando um futuro, que na verdade é bem presente. Ela escreveu em 93, mas é sobre 2025, a gente está em 2022, agora quando eu estou gravando o vídeo. Mas a gente está passando por situações muito semelhantes do que acontece aqui no livro. Então, eu vou passar agora para ler alguns pedacinhos do livro e comentar para esse vídeo não ficar muito gigante e eu não me empolgar demais. Vamos lá. Eu vou escolher aqui três temas, tá? O do Devir, que eu falei de Heráclito. Eu vou falar de poder e política. E vou falar de religião. Tem muito mais coisa. Tem hiperempatia, que eu não citei aqui. Tem escravidão, como eu falei. Tem a camada climática, também que eu não citei. Mas eu quero deixar um pouco vocês curiosos para lerem o livro e depois voltar aqui para a gente conversar. Inclusive, é um bom momento para você deixar aqui embaixo o seu comentário, deixar a sua curtida e se inscrever no canal, principalmente. Por favor, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Se não, mande para alguém esse canal para se inscrever também. A gente está querendo chegar a 30 mil inscritos ainda esse ano e você pode ajudar. Voltando aqui para o livro, então, aqui na página 26, uma coisa sobre Devir. Olha lá, quando a autora vai falar uma coisa que eu acho que vocês vão concordar. Algumas pessoas dizem que Deus é um espírito, uma força, uma realidade maior. Pergunte a sete pessoas o que tudo isso significa e receberá sete respostas diferentes. Então, o que é Deus? Só mais um nome para seja lá o que faça você se sentir especial e protegido? Ou seja, a ideia de dar a Deus o nome de mudança é uma sensação, uma tentativa de unir todas essas particularidades que são chamadas de Deus também. Porque a mudança, ela rege a todo mundo, ela alcança todo mundo. Talvez Deus seja uma espécie de criança grande com seus brinquedos. Se for, que diferença faz se setecentas pessoas forem mortas por um furacão ou se sete crianças vão à igreja e são mergulhadas em um grande tanque de água cara. Quer dizer, esse Deus impessoal que brinca com a realidade sem se importar com setecentas mortos ou sete batismos, né? Nesse caso, é um Deus que não está ligando para a gente. E isso é bom, porque isso faz com que a gente possa entrar no jogo também, entende? Isso é muito heraclitiano, também meio netiano, enfim, até delesiano. Eu não quero entrar nesses assuntos aqui, senão vira um grande vídeo. Mas tem aqui no canal um vídeo sobre o jogo em Nietzsche. Eu acho que vai ajudar bastante vocês a entenderem o que eu estou falando aqui agora. No tópico religião, presta atenção, vou falar desse presidente aqui na página 320 do Parábola dos Talentes. Quase Cristo retornado para algumas pessoas e passou a ser um filho da puta incompetente que estava gastando nossos recursos em coisas que não importavam. Não estou dizendo com isso que todos mudaram de opinião em relação a ele. Eu fico pensando muito no que a gente está vivendo no Brasil, né? Se você está vendo esse vídeo no futuro, espero que a gente tenha superado. No momento que eu estou gravando, inclusive, é antes das eleições. Acho que se você está assistindo, deve ser depois. Mas espero que o resultado tenha sido bom. Mas até agora estamos vivendo meio com esse presidente que se auto-intitula Messias Cristo, mas que é um filho da puta incompetente. Alguns cristãos eram extremamente rígidos e eram esses os que mais faziam mal. Eles tinham tanta certeza de que estavam certos que, como inquisidores medievais, matavam pessoas e até mesmo torturavam-nas até a morte para salvar a alma delas. Não é tão distante de nós, né? Todas as religiões são cultos de troca. Os membros realizam rituais rígidos, seguem regras específicas e esperam ser sobrenaturalmente presenteados com recompensas desejadas. Vida longa, honra, sabedoria, crianças, saúde, riqueza, vitórias, sobre-oponentes, imortalidade, qualquer recompensa desejada. A semente da terra, isso que de falar, essa é a religião que ela funda, oferece suas próprias recompensas. Espaço para pequenos grupos de pessoas darem início a vidas novas e a modos de vida novos, como novas oportunidades, nova riqueza, novas definições de riqueza, novos desafios para crescer, aprender e decidir o que se tornar. E para terminar, para entender também um pouco essa coisa do poder, né? A religião que ela funda, essa semente da terra, põe as pessoas não alheias ao poder. Põe as pessoas não só recebendo o poder de outras coisas, de outras pessoas, mas também participantes, influenciadas, mas também influenciando o poder. Lembra também um pouco Foucault aqui, né? Mas o que eu quero trazer é que se tudo é mudança, e tudo que me toca, me muda, e tudo que eu toco, eu também posso mudar, então o poder, ele é horizontalizado. Então todas as lutas são essencialmente lutas por poder. Quem governará, quem liderará, quem definirá, refinará, confinará, criará, quem dominará? Todas as lutas são essencialmente lutas por poder. E a maioria não é mais intelectual do que dois carneiros batendo suas cabeças. Eu acho que eu falei muito, não falei nada. Eu quero deixar aqui, então, a indicação para vocês lerem as obras. Não só essas, outras obras da autora também são muito importantes. Se você já leu, me diga aqui embaixo o que você achou, vamos conversar. E se você tem alguma outra dica, alguma questão, também deixa nos comentários. Aqui no final vai aparecer, então, outros vídeos com livros que eu fiz aqui no canal. Aqui embaixo tem links, aqui do lado também tem links. Eu te convido também para você conhecer, quando quiser, o nosso site, filosofares.com.br. E no mais, a gente se vê numa próxima. Muito obrigado pela companhia e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus